Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Michael Jordan aqui da Mobile Tech. Pessoal, chegando e já pedindo, deixa aquela likezera pra nós aí, tá? Se você estiver gostando dos nossos conteúdos, se inscreva no canal, marque o sininho de notificações pra você sempre ser notificado assim que eu postar um vídeo aqui pra vocês, tá? Tá? Pessoal, já vou pedindo desculpa antecipada aí, que a minha voz hoje não tá muito boa. Cara, porque eu não sei, cara, tá um calor aqui de 50 graus na minha cidade, mas eu não sei se foi minha rinite que atacou, o que que é, mas a garganta não levantou muito boa hoje não. Então, nariz tá meio entupido, o negócio tá horroroso, mas dá pra gravar o vídeo aqui, tá? Pessoal, lembrando também, tá? Link do nosso curso na descrição e link do nosso grupo gratuito do Telegram também na descrição, tá? O que que é o vídeo de hoje, pessoal? Dá uma olhada nesse telefone aqui, ó, é um J6 Plus, tá? Tá vendo aqui? Eu vou falar nisso, eu esqueci de dar o zoom aqui na câmera, pô. Aí, ó, agora sim, ó, esqueci de colocar na grande angular, pra ficar melhor aqui pra gente ver. Esse aqui é um J6 Plus, nada de anormal, esse telefone eu fiz a troca já do conector de carga, tô fazendo a troca da tela. Mas o que que eu quero passar pra vocês aqui? Toda vez que a gente vai trocar uma tela, quem me acompanha aqui no YouTube há mais tempo, já cansou de eu ouvir falar que quando você for trocar a tela, você tem que tirar aquele plásticozinho que vem ali no flex da tela e fazer o aterramento da mesma, pra não ficar dando toque fantasma. Vocês lembram de eu falar isso? Lembra, né? Então, só que, vai ter algumas vezes, algumas raras exceções, mas acontece, pode acontecer, é por isso que eu sempre falo, pessoal, é sempre teste na bancada, você tem que testar pra ver. Já vai aparecer algumas telas aí que, se você fizer aquele aterramento, aí que a tela vai dar toque fantasma. Como assim, Maico? O aterramento não é pra evitar dar toque fantasma? Sim, só que, tem algumas telas, eu não sei falar pra vocês o porquê, eu não sei se é um defeito de fábrica, se foi um erro na hora de projetar aquela tela ou aquele lote, não sei. Que se você fizer o aterramento, a tela fica dando toque fantasma. Já mostrei isso aqui em algumas telas de Motorola, hoje eu vou mostrar pra vocês que na tela de um Samsung, Motorola Samsung LG, acho que LG eu nunca peguei, mas pra vocês entenderem, vamos lá que eu vou explicar pra vocês, tá? Aqui agora, o telefone tá funcionando, beleza, se a gente entrar aqui na tela de teste, ó, touch, ó, tá perfeito, cara, ó, perfeito. Vamos fechar aqui, perfeito, tá? A tela, ok. Ok. Essa tela tá funcionando, beleza, beleza, eu vou tirar as gominhas, por que essa tela tá colada? Não, pessoal, essa tela não tá colada. Por que que tá com as gominhas? Eu ponho as gominhas pra simular como se a tela tivesse colada, por que 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 acontece? É bom você fazer esse teste, porque acontece o seguinte, às vezes você pega a tela aqui, ó, sem as gominhas, deixa eu dar a levanta, ó, pera, você só coloca a tela aqui, testa, tá, 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 ok, funcionou, beleza. Aí você tira a tela, passa, cola, cola a tela, passa as gominhas, aí você vai testar de novo, ou a tela tá piscando, ou a tela tá dando toque fantasma. Por que que acontece isso? Porque quando você vai fazer só o teste aqui, ó, tá vendo esse cabo flex, o flat aqui embaixo, ó, se você deixar só aqui, ó, tá vendo, ele não apoiou até embaixo, ó, agora que eu vou apertar, ele vai apoiar, ó, ó, tá vendo que agora a tela desceu? Mas se você faz o teste assim, e tiver com um problema de solda fria nesse flex, é quando você pressiona a tela pra baixo, que ele vai dar o problema. Então o que que eu faço? Eu coloco a tela, passo duas gominhas aqui igual tava, pra simular como se essa tela tivesse colada. E aí se tiver dado problema, vai apresentar o problema, tá? Pessoal, tem várias técnicas, vocês acham que fazer troca de tela é uma coisa simples, mas não é tão assim não, tá? Tem muito macete, tem muita técnica pra você fazer troca de tela, alguns problemas que você pega e acha que é defeito na tela, não é defeito na tela, é falta de fazer um aterramento, ou de passar uma fita quepto em tal lugar, quem me acompanha aqui faz tempo já no canal, já começou de ver eu trazer aqui um monte de BO, por aparelho que esquenta, e tela fica piscando, aí tu passa uma fita quepto no aparelho e resolve, então tipo assim, é técnica, é com o tempo, por isso que eu falo, se você quer sempre estar por dentro, siga a gente aqui no canal do YouTube, que eu vou sempre trazer essas, como é que eu posso dizer, esses BOs pra você, e as soluções que eu vou encontrando, tá? Mas beleza, a tela vocês viram que tá funcionando beleza, né? Agora, vamos tirar a tela aqui, se vocês observarem, é uma tela de boa qualidade, tá? É aquela tela que vem, com aquela fita verde aqui em volta, é aquela tela boa que a gente compra, tá? Só que observa só, eu passei uma fita quepto aqui, pra quê? Pra esse aterramento aqui, ó, não encostar na carcaça, tá vendo? Eu passei uma fita quepto aqui, ó, pra esse aterramento aqui, aterramento que a gente fala, pessoal, essa parte dourada aqui, tá? Isso aqui é o aterramento, isso aqui encosta na carcaça, pra dar o aterramento na tela. Eu passei a fita quepto aqui, pra esse aterramento não encostar aqui, na carcaça, aqui, ó, eu deixei a fita azul em cima, pra quê? Pra não dar o aterramento na carcaça. Porque se eu, por acaso, ó, vou tirar o aterramento daqui, ah, vou tirar o aterramento, vou tirar a fita quepto, e vou pôr essa tela de volta. Dá uma olhada aqui. Bom, vamos ver se vai dar o problema, né? Penso eu que vai, tá? Mas vamos lá. E eu não vou nem tirar o daqui, tá? Só essas duas que eu tirei. Vou colocar aqui de volta. Ok. Ó, vou só... Eu vou passar as... Não, eu não vou passar as gominhas, eu vou só pressionar. Ó. Eu não tô encostando na tela, vou só pressionar pra baixo, como se essa tela tivesse encaixada. Ó. Aqui agora, aparentemente, parece que vai funcionar, tá? É, aqui agora, parece que foi. Mas se eu pressionasse aqui, ó, como eu estivesse simulando, é que eu tinha que tirar essa fita. É que eu não tô querendo tirar essa fita aqui, mas... Eu vou tirar a fita pra ver se faz, tá? Eu vou tirar a fita aqui. Ai. Pronto. Pronto. Tirei. Agora vamos fazer o teste. Olha isso aqui. Ó. Não tô encostando na tela, tá? Tô encostando na parte preta aqui embaixo, ó. Pra quê? Pro flex encostar na carcaça e dar o aterramento, tá? Tá? Eu queria que ele fizesse sozinho pra vocês verem. Mas é só de vez em quando que faz, tá? Mas eu já vou explicar pra vocês. Deixa eu passar as gominhas pra ver se ele faz ou não, tá? Talvez ele não vai fazer mais. É só de vez em quando. É sempre assim. Toda vez que a gente vai gravar o problema não persiste igual tava persistindo antes. É sempre desse jeito. Sempre desse jeito. Deixa eu passar as gominhas aqui pra ver. Agora, pelo que eu tô vendo, ele não tá... Ele não tá com vontade de fazer. Agora vai funcionar. Beleza. Só que vocês observaram ali, pessoal, que teve uma hora que eu tava segurando aqui embaixo, ó. E a tela simplesmente começou a mexer sozinha. Agora não quer fazer. Mas o que que acontece? Tava fazendo. Por quê? Não é toda hora que faz, mas faz. De vez em quando. Ah, tá. Não, ali eu já tinha isolado mesmo. Só que de vez em quando faz. O que que é isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui... É, agora não quer fazer. De vez em quando faz, tá? Mas o que que acontece? Deixa ela aí. Quando eu apertava aqui, embaixo, ó. Com o aterramento encostando, a tela fica mexendo sozinha. Fica mexendo sozinha. Aí você acha que é um problema. É, da tela. Não, não é um problema da tela. Pode ser que seja um problema da tela? Pode ser que seja um problema da tela. Pode ser que sim. Mas antes de vocês trocar a tela com o fornecedor, faz esse teste. Isole os aterramentos da tela e ver se ela para de dar o toque fantasma sozinha. E claro, ela tem que funcionar. Beleza, tá? Na maioria das vezes, quando essas telas dão problema pelo aterramento, tá encostando, eu queria que fizesse pra vocês verem. Ó. Eu tô encostando só aqui embaixo, tá? A tela que tá mexendo sozinha, tá? Só aqui embaixo. É, agora não tá fazendo não. Mas quando acontece isso, pessoal, de vez em quando, essa aqui, essa aqui agora tá me... Pô, ela tá me sacaneando. Tava até agora há pouco dando toque fantasma e agora parou. Mas quando acontece isso aqui, pessoal, deixa eu... De onde que é esse parafuso aqui, gente? Ela deve ser daqui. Quando acontece isso aqui, você faça o teste, tá? É, agora ela não quer fazer. Agora ela tá de gracinha comigo. Agora ela tá funcionando perfeito. Mas tava dando toque fantasma. Quando fizer isso aqui, isole os aterramentos com fita Captain e vê se não resolve problema. Eu já cansei de resolver problema não colocando aterramento na tela. Pô, Mike, mas a tela não precisa do aterramento pra funcionar? Não. Geralmente, quando dá esse problema que você isola o aterramento e a tela para de dar toque fantasma sozinho, ela não precisa de aterramento pra funcionar. A gente sempre vai indicar a fazer o aterramento. Ah, Mike, eu fiz o aterramento, tava dando toque fantasma. Eu isolei todo o aterramento e ainda tá dando toque fantasma. Aí é defeito na tela. Aí tem que trocar. Ah, Mike, mas se você não colocar o aterramento, se você colar e entregar pro cliente vai dar problema? Não. No meu caso, não, porque eu já fiz isso várias vezes com algumas telas. É o que eu tô falando pra vocês. Fez o aterramento, deu toque fantasma, isolou o aterramento e deu toque fantasma, é defeito na tela. Aí tem que trocar com fornecedor, não tem o que fazer. agora nesse caso, que eu isolei o aterramento e a tela parou de mexer sozinha, é... Nesse caso aqui, não é... Tá vendo? Eu aperto aqui embaixo e ele clica no meio da tela aqui, pra ir na mensagem. Ó. Agora ele não quer fazer, não. Mas, pessoal, faça esse teste. É uma dica simples que eu queria trazer pra vocês, porque tenho certeza que muitos de vocês vão trocar a tela aí e acontece isso. Então, tipo assim, uma dicasinha simples pra vocês aqui, tá? Eu vou encerrar o vídeo já, porque aí já ficou grande, era pra ser uma dica bem rápida. Mas, eu queria tentar mostrar pra vocês que dando problema e não deu. Mas eu já mostrei com outros aparelhos esse mesmo problema. não deu problema, tá, pessoal? Então, se você pegou, tá dando toque fantasma, faça o aterramento. Fez o aterramento, deu o toque fantasma? Desconecta aqui do aterramento, isola o aterramento do flex, daqui, daqui, conecta e vê se resolve. Se resolver, pode deixar assim. Se não resolver, dê efeito na tela. Aí tem que trocar com fornecedor. Aí não tem o que fazer, tá? Mas, uma dicasinha rápida pra vocês aí, tá, pessoal? Então, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e... Ah, só pra finalizar, pessoal, vocês me perguntam muito telefone que dá toque fantasma quando conecta no carregador. Fora do carregador, funciona, beleza. Conectei no carregador e deu toque fantasma. Tela mexendo sozinha. Pode ser falta de aterramento na tela ou pode ser carregador paralelo de baixa qualidade, tá? Ah, Maico, meu telefone, eu comprei e o carregador é original. Tá, mas é original como assim? Você comprou, foi de vitrine? Por exemplo, você comprou um iPhone de vitrine e vê um carregador junto? O carregador não é original, é um carregador paralelo. Carregador original é quando você vai na loja, compra um aparelho lacrado, você abre e aí funciona, tá? Então, mais essa dicasinha pra vocês. Pessoal, valeu, muito obrigado, tchau, tchau e fui.